Olá, sejam bem-vindos ao programa Retratos. Hoje nós recebemos o funcionário aposentado da Rede Ferroviária Federal, Lázaro Pires de Souza. A entidade, criada em 1957, foi vinculada ao Ministério dos Transportes do governo federal. Ela passou por diversas modificações estruturais ao longo do tempo, incluindo sua privatização, processo que ocorreu ao longo dos anos 1990 até ser dissolvida em 2002. Uma história de mais de 40 anos que marcou muitas vidas, entre elas a de Lázaro Souza, que entrou na rede como auxiliar de escrita, cresceu profissionalmente e se aposentou após 33 anos de trabalho como engenheiro civil. Sr. Lázaro, é um prazer recebê-lo aqui no programa Retratos. Obrigado. Bem, como nós falamos na abertura do programa, o senhor se formou em engenharia civil, trabalhou por mais de 30 anos lá na Rede Ferroviária Federal e testemunhou, inclusive, essa ascensão e queda dessa grande empresa que marcou a história dos transportes ferroviários no Brasil. Eu queria voltar um pouco no tempo, lá nas décadas de 1930 e de 40, para contar melhor a história do senhor desde o início. O senhor nasceu em patrocínio e foi criado em Ibiá, ambas as cidades localizadas lá no Triângulo Mineiro. Então, eu queria saber do senhor quais são as lembranças mais marcantes que o senhor guarda dessa época, da sua infância, né? Na sua relação com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, enfim, quais são as lembranças que vêm à memória do senhor, dessa época? As lembranças que eu tenho mais de minha infância é das peraltices que a gente fazia. Era nadar no rio, era pegar passarinho, era estudar, porque quando eu era, depois que eu fiz o grupo em Ibiá, passei a patrocínio, morar com a minha avó, dentro da estação praticamente, lá do recinto, lá onde passavam os trens lá em patrocínio, formei para formar no ginásio porque em Ibiá não tinha. Então, minha infância é igual à infância de todos os meninos do interior, muito boa, muito agradável, meus pais muito bons. Não tive assim, tinha muitos amigos, todos praticamente filhos de ferroviária, então eu sou mais um produto da ferrovia. Desde o início, né? Desde o início, né? Eu já tinha praticamente, parece que eu estava já predestinado a iniciar e terminar a minha carreira na ferrovia. E parece também que a avó do senhor, com a qual o senhor foi viver, né? Cinco anos com ela. Lá em patrocínio. Lá em patrocínio. Parece que ela era bem brava, né? Bem brava. A minha avó era bem brava, daquelas velhas antigas, criadas lá em São João da Serra Negra, que era um distrito de patrocínio. Ela era bem brava e bem... Bem enérgica, né, com o senhor? Bem enérgica, é. Criou quatro filhas sozinha, coitada. Ela tinha muita energia, muita coisa, mas foi um tempo muito bom. Que maravilha. E agora eu queria saber por que a sua família veio para Belo Horizonte, né? Quando e por que ela veio para Belo Horizonte, né? Saindo do interior para a capital mineira. E que impacto que essa vinda para a capital teve na vida do senhor? Olha, a família veio para Belo Horizonte porque eu já tinha um irmão estudando aqui em Belo Horizonte que formou antes de mim. Sim. Então, quando eu voltei a Belo Horizonte, vim para Belo Horizonte em 1950, dois filhos aqui. A minha mãe, como dizia lá na turma, deu essa pituca nela e ela falou com meu pai, eu vou para Belo Horizonte porque meus meninos estão lá. Meu pai, então, se aposentou em 1951 e nós viemos morar em Belo Horizonte. O impacto que tive na nossa vida foi que melhorou bem a nossa relação por conta de família, pai e mãe. É muito diferente que nós morávamos na casa de um tio. Apesar de que esse tio era um ferroviário também e muito boas pessoas. Mas foi um impacto, assim, até muito agradável, muito bom, porque nós passamos a viver a família de novo. O senhor não estranhou, assim, vocês não estranharam, assim, estar em uma grande cidade com muito movimento, mais do que no interior que vocês estavam acostumados, não? Olha, naquele tempo a gente não estranhava muito o movimento porque Ibié era uma cidade pequena, mas Belo Horizonte, em 1950, a gente quase que era também uma era bem mais tranquila do que hoje. Eu não estranhei muito, não. Mas a gente tinha aquelas estranhas, mas não houve muita coisa. E voltando um pouco também na história do pai do senhor, antes de ele se aposentar, ele trabalhou também na Rede Ferroviária Federal. Foi. Não é isso? É. Eu queria saber do senhor, assim, o senhor se lembra de como era esse período do seu pai na Rede Ferroviária Federal? Ele comentava sobre o trabalho em casa. O senhor já disse que estava, desde o início, ligado a essa questão do trem, da ferrovia. Mas o pai do senhor já falava do trabalho em casa? Olha, meu pai era uma pessoa muito reservada. Ele, pouca coisa, ele falava para a gente. E se falava, falava com a minha mãe. Sim. Porque, naquele tempo, os adultos só conversavam com os adultos. Para conversar com o menino, às vezes era para ralhar, era para corrigir. Mas meu pai era um desses empregados, assim, muito dedicado ao serviço, né? Mas ele não comentava muita coisa com a gente, não. Mas era um excelente, um bom servidor. Profissional, né? Um bom profissional. E falando da sua trajetória profissional agora, o primeiro trabalho que o senhor teve, na verdade, não foi ligado ao trem. Mas o senhor foi servente de pedreiro, parece do pai do senhor, na construção de uma casa. Como é que foi isso? Como é que foi essa história? Olha, quando nós viemos para Belo Horizonte, nós tínhamos um tio que também era ferroviário, que morava na rua Caparaó. Ele descobriu um lote na rua Ceburgo. Lá no bairro Bom Fim? No bairro Bom Fim. Esquina de Caparaó. Sim. Aí meu pai, que tinha vendido a casa que nós tínhamos construído lá em Biá, comprou esse lote e nós fomos fazer a nossa residência, a nossa casa lá. E eu atuei nesse serviço como servente de pedreiro, desde a capina do lote até que houve a gente, a conclusão da construção e nós entramos para dentro da casa. Então o senhor participou de todas as etapas da construção? Todas as etapas da construção. E o senhor tinha quantos anos nessa época? Dezoito anos. Opa! Dezessete e dezoito anos. Começou cedo então? Comecei cedo. E depois dessa experiência, parece que o senhor se decidiu mesmo a começar num trabalho profissional, né? E eu vivia brigando com meu pai. Opa! Pai, eu estou à toa, eu preciso... O meu irmão trabalhava. Eu estou à toa, eu preciso de um serviço. Aí meu pai foi pressionado, né? Porque ficou pressionado, já tinha dezoito anos. Ele foi conversar com uma pessoa na administração aqui na rua Sapucaí, que era o senhor Carlos Figueira. Na administração da Rede Ferroviária Federal, onde ele já trabalhava. Onde ele já trabalhou. E esse senhor Carlos Figueira me arranjou um emprego, um contrato lá como trabalhador contratado. E aí foi o começo da minha carreira na Rede Ferroviária. E lá na Rede Ferroviária, o senhor assumiu quais funções, assim, ao longo dele, nesses primeiros anos de trabalho? Do que o senhor se lembra, assim, das atividades que o senhor desenvolveu lá? Olha, nessa sessão onde nós trabalhávamos, a gente fazia, recebia, a gente despachava e recebia expedientes vindos das estações e de outras divisões para o escritório central. O senhor tinha uma atividade mais administrativa, então? Era mais administrativa. E depois disso aí, eu fiz o concurso para auxiliar de escrita, fui nomeado e passei a trabalhar com o senhor Carlos Figueira na sessão de reclamações, com parte também burocrática, administrativa. Depois passei a trabalhar na sessão de folhas de pagamento, fazendo folhas de pagamento para pagar o pessoal. E naquele tempo nós não tínhamos esses maquininhas de cálculo, era tudo feito à mão. A mão, né? Era tudo feito à mão. E foi lá que... Todos os funcionários. É, foi lá que eu fiz o concurso para vestibular para engenharia e entrei para a escola de engenharia até me formar. E aí o senhor se formou em engenharia civil. Engenharia civil. E foi um dos poucos engenheiros civis da época, né, que trabalhou aqui na Rede Ferroviária Federal, aqui em Minas Gerais. É, nós tínhamos, na turma que formou junto comigo, nós tínhamos quatro colegas, todos engenheiros civis. E o diretor da estrada, que era o Roberto Carneiro, o doutor Roberto Carneiro, aproveitou todos nos quatro para serem colocados em funções de engenheiro. Foi onde eu fui para começar a minha vida de engenheiro lá em Araxá. Ah, maravilha. Mas sobre isso, sobre as viagens do senhor como engenheiro civil da Rede Ferroviária Federal, a gente vai falar no próximo bloco. Nós vamos interromper brevemente nossa conversa para o intervalo, mas não saiam daí que a gente volta já já com mais histórias do senhor Lázaro e da Rede Ferroviária Federal. A gente volta já já.